Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito antes de mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu vim aqui no Agario Eita, eu tô travando tudo aqui já, vocês, pelo amor de Deus Caraca galera, eu vi que vocês gostaram bastante de Agario, gostaram como qualquer coisa Me falem por favor nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos de Agario Porque eu gosto bastante de jogar, o problema é que assim, o Agario tá super lotado, entendeu? Tá mega, hiper, super, master, lotado E ele dá essas travadas, você não consegue entrar em sala com seus amigos Então é tipo assim, tá complicado de jogar, entendeu? Tá complicado de jogar E fora isso que dá um rage do caramba que a gente perde, né? Mas vamos ver se eu consigo ganhar essa partida, eu já tô aqui com 54 pontos Eita, o Poker Face já quer me fechar aqui, ó O Poker Face, você tá de sacanagem com a minha cara? Eu sou a bebezinha, poxa meu, poxa meu, poxa meu, poxa meu Calma, vamos lá galera, vamos tentar pegar bastante dessas bolinhas aqui, ó E depois a gente vai atacar pessoas em defesa, tipo a Paola Tipo a Paola, tipo a Paola Paola, Paola Volta aqui Paola, volta aqui Paola Vamos lá Aqui, ok, aqui tem bastante bolinha, vai dar pra gente crescer bastante Opa, 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 eu comi ele? Não percebi se eu comi, deu umas travadas que eu nem vi se eu comi ou não a pessoa Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tem o Tetudinho Seduto Que ele morreu Esse cara morreu, mas tudo bem, né Vamos fazer o que com a vida? Não tem o que fazer com a vida Vamos lá O cara chama Chola Mais Chola Mais Chola Mais Olha o Dodge aqui O Dodge, esse filho da mãe de Dodge, velho Filho da mãe de Dodge Esse Dodge sempre tá atrás de todas as pessoas no mundo, velho É incrível isso Mas beleza Eu já tô com quase 150 bolinhas 140, 150 A gente já vai, já tá um pouquinho grande, galera A gente já tá um pouquinho grande Já dá pra comer uma galerinha Que dividir Quando a gente chegar em 200, 300 aí É bastante, é bastante Chegar em 300 é bastante Já dá pra comer muita gente Vamos lá Aqui, opa, tá rolando uma treta master aqui Calma Ô Ah, não consegui comer o cara, velho Que maldade Que maldade Ah, bem triste agora Ah, cara, eu tava em cima do cara Literalmente eu não consegui comer ele Nossa senhora Essa daqui foi mítica Essa daqui foi mítica Katrina Quem é Katrina, velho? É o quê? É coisa de LOL? Eu não sei coisa de LOL Eu quero aprender a jogar LOL, velho Lógico que eu não vou trazer pro canal Porque a galera é totalmente Minecraft, né Mas Eu quero aprender a jogar LOL Quero aprender a jogar LOL Quero aprender a jogar PB Quero aprender a jogar CA Quero aprender a jogar Todos os jogos possíveis, velho Nossa, eu quero ser Mita nos gamers Nos gamers Eu quero ser a gamer Isso vai ser impossível Mas Não custa tentar, não é mesmo? Não custa tentar Tá, a gente já tá com quase 200 aqui, galera E já tamo bem bons até Estamos bem bons Vamos ver se a gente consegue Chegar aqui em 200 Chegamos, beleza Agora, mano 300 é o fluxo Aqui, ó Olha quanta gente, olha quanta gente, olha quanta gente Olha quanta gente Esse cara tá com quanto, será? Não faço ideia Literalmente eu não faço ideia de quantos pontos que esse cara tá Mas a gente tá chegando aqui embaixo já, ó E opa Tá falando uma tretinha Vamos embora porque eu não sou de me meter em treta, né Então vamos lá Ok Cara, já já a gente chega em 300 E aí vai ser Vai ser daorinha, mano Vai ser daorinha Eu quero pegar pelo menos um rank aqui É o rank? Leaderboard Pronto Agora eu não erro o nome Fala leaderboard 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 Tem que ser bem inglês assim Vamos lá Paletas mexicanas Vamos comer as paletas mexicanas aqui Vem paletas Vem paletas Paletas mexicanas Descendo pela escada Quem conhece a música? Óbvio que não é com paletas mexicanas É outra coisa mexicana Não é mexicana também É só É É alguma coisa De pijama Coloquem nos comentários Essa musiquinha do que que é Alguma coisa de pijama O que é essa coisa de pijama? É assim, ó Alguma coisa De pijama Descendo as escadas É assim a musiquinha Você conhece Vai colocar Que palavra Que vem antes de De pijamas É, gente Vamos fazer um Um quiz aqui Vamos ver se vocês sabem Se vocês são São da minha app Mentira Não era na minha época isso Isso aqui era na época Da minha mãe se pá, velho Nem sei Nem sei Vamos lá Vamos, cara Eu quero já começar a dividir Pra comer todo mundo Eita, rolando uma treta Aqui, ó Os caras vão tudo se comer ali, ó Calma, calma, galera Vamos Vamos fazer paz Não é mesmo? Paz 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 e amor Paz e amizade Paz e E agário Ah, eu sou engraçada demais, hein Ha, ha Achei de rir com essas piadas, hein Ah, putz, grilo Ah, não acredito Agora eu fiquei brava Agora eu fiquei brava Então é o seguinte, galera Eu vou Mano, eu vou dar um corte Quando eu tiver tipo nos rankings Em quinto lugar Nossa senhora Eu volto Mentira, eu não tô em quinto lugar Mas eu já volto Galera Eu consegui comer um cara aqui Inteiro, velho Inteiro Ele tava todo dividido Pena que eu não consegui gravar pra vocês, velho Pena que eu não consegui Mas beleza Ó a Dilma aqui A Dilma tá maior A Dilma tá maior Já Já vamos fugir da Dilma Senão Ela vai morrer Quer dizer A gente vai morrer pra ela, né Ah não Os caras estão fazendo timinho, velho Nossa Quando eu juntar Eu vou ficar monstra Vou ficar monstra Calma Olha a Argentina aqui E esse PC Olha o Ah, droga Ele conseguiu fugir Ó, eu tô juntando Tô juntando Tô juntando Nossa Eu vou fazer a limpa quando eu juntar Vou fazer a limpa quando eu juntar Ah, não vou conseguir Não vou conseguir comer Putz, não vou conseguir comer Droga, velho Caraca E agora o cara quase que Que conseguiu me comer Imagina Ia ser muito fracasso, cara Ia ser muito fracasso Sabia que eu nem ia conseguir comer Eu não sei nem porque eu Eu fiz uma coisa dessas Mas vamos lá O esquema, galera É a gente conseguir Destruir com os caras Tipo, dividir eles, tá ligado Deixar eles pertinho da célula Aqui, ó Opa E aí, amigo E aí, amigo Vamos destruir, cara Deixa só ele chegar perto da célula Que a gente já destrói ele Muito, cara Ó Ó, tipo esse bolão aqui Que tá chegando, ó Ó esse bolão aqui Que tá chegando Ó Ó o Momo Ó o Momo Aê Aê Ai, vamos Vou ficar de boa aqui Eu não vou dar mais massinha Pra célula, não É porque a célula fica Fica grandona, galera E aí a gente consegue estourar Com o cara Ó Argentina Ó Argentina Ó Argentina Bang, mano Bang, bang, bang Eu tô muito grande agora Muito grande Meus pontos estão bugados, velho Não sei por qual motivo Mas os pontos são muito bugados, da Gario Mas beleza, galera Vamos ver se eu consigo aqui Tranquilo Tranquilo Caraca, eu tô gigante, velho Vamos Uh, o cara explodiu O cara explodiu O cara explodiu um pouquinho só Só um pouquinho Mas já tá Já dá Já dá O cara explodiu O cara explodiu muito Caraca, ele explodiu muito Ele explodiu muito Ah, tá tudo do outro lado As bolinhas pequenas, velho Que raiva Ó a Jéssica aqui A Jéssica vai comer um deles Caraca, a Jéssica Nossa, a Jéssica tá limpando A Jéssica tá em quarto, galera Caraca, daqui a pouco eu entro pro rank Daqui a pouco eu entro pro rank Vamos Eita Me deixaram cercado aqui Eu tô juntando já Tô juntando já Tô juntando Agora Name me God Name me God Ah, ficou da hora o nome dele Tipo Me deu um nome Deus Tipo isso Ficou da hora Ficou da hora Vamos lá Caraca, meu Não sai de 1300 esses pontos Tá sacanagem com a minha cara Calma Deixa só a bolona chegar aqui Que eu vou estourar ele na célula Ó Ó Ó, galera Ó, galera O que eu vou fazer Ah, ele sabia que eu ia fazer isso Ele sabia que ele tá se distanciando já Ele tá se distanciando Se tá se distanciando Calma Ó, se a gente pegasse essa célula, mano E jogasse nele Ia ser muito fera Ia ser muito fera É o único jeito Conseguir 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 é bom, né, bebê Conseguir explodir com os caras grandões Nossa, comi Caraca 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 Uh Uh Ai, eu preciso comer esse cara Eu preciso comer a Dilma Caraca, velho Terceira vez que a Dilma explode assim Ai Ai, eu não posso morrer agora Nossa, vai ser o maior fracasso da face da terra Se eu morrer agora Se eu morrer agora Dividido em quatro Caraca, velho Eu não acredito que eu vou morrer Eu não posso morrer Caraca, se eu morrer Vai ser muito fracasso Vai ser Ô, eu sou BR Você tá falando BR Ajuda BR Eu sou BR Poxa vida Sou BR Poxa vida Não me come, cara Por favor Cara, por favor Cara, por favor Eu sou BR Eu sou BR Cara, não faz isso não Não faz isso com a minha pessoa não Eu sou BR Poxa vida Vocês não querem fazer time com BR Eu sou BR, poxa Caraca, os caras não estão Caraca, eu consegui sobreviver E já vai juntar aqui as bolas Caraca Já vai juntar as bolas E eu consegui sobreviver, velho Mitei Mitei agora Mitei Agora eu já vou correr atrás desse cara aqui Ah não, ele tá maior ainda Poxa Ah, consegui tipo Um segundo Quer dizer Um pontinho maior que o cara Mas tudo bem Já vamos juntar isso aqui Quando juntar isso aqui A gente já vai estar de boa de novo Caraca, velho Junta 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 Caraca, eu não consigo juntar, velho Vai, junta logo Nossa Tô monstro Mas o cara tá maior ainda Então eu vou ficar desboa, né Vou ficar desboa Calma Uh, tem o carinha aqui, ó Ah não, não, não Foi pra barriga dele, velho Oh, name me god Name me god Name me god Name me god Calma, calma, calma Vamos ficar desboa aqui Vamos ficar desboa aqui Eita, tá rolando uma treta louca Tá rolando uma treta louca Tá rolando uma treta louca Nossa O cara vai se matar Eita Nossa, que filho da mãe Ele se matou Pro outro Conseguir me comer Ah não, ele tá se matando Ah não, ele vai dividir Se ele dividir, ferrou Se ele dividir, ferrou Se ele dividir, ferrou Ele não pode dividir, velho Esse cara tá em primeiro aqui Do lado direito Esse cara do lado direito Tá em primeiro, velho Vamos ficar de boa, galera Vamos ficar de boa Nossa, quanta pessoa Eles vão me explodir Eles vão me explodir Não podem me explodir Ai, tem uma galera aqui, velho Tem uma galera aqui Ai, eles vão me explodir Nossa, eles são muito burros Eu passei entre os dois E ninguém jogou coisinha ali dentro Pra me matar Uh, eu tô em décimo Tô em décimo, mano Agora eu vou fazer geral aqui Eu vou matar geral Nossa, nossa Passei pra quinto Passei Nossa, eu tô em quinto, velho Tô em quinto Nossa, o cara explodiu O cara explodiu aqui do meu lado Caraca, caraca, caraca Nossa Nossa, eu acho que eu fiz caquinha Eu acho que eu fiz caquinha Eu acho que eu fiz caquinha Porque o cara explodiu E agora eu posso morrer Porque não valia a pena Dividir de novo pra comer o cara Putz, mano Me ferrei Me ferrei, cara Eu tô em quinto, velho Em quinto, mano Calma Ó, vamos comer o doge Vamos comer o doge Ah, não Eu vou sair fora daqui Porque eu tinha que comer Eu sei ele dividir, velho Ele me come inteira Sozinho Nossa, senhora Nossa, senhora Calma, vamos lá Vamos lá Calma, eu preciso juntar, velho Pelo amor de Deus Preciso juntar Poxa vida Se o cara comer uma partezinha Ele já consegue ficar maior Comer a outra E vai comendo Vai comendo Ó, ó Agora tem uma curralada O que você faz agora, bebê? Senta e chora Senta e chora Calma, tô juntando Beleza E já é ótimo Caraca Deixa eu chegar perto da célula aqui Oh, oh, oh Tô juntando tudo Tô juntando tudo Tô juntando tudo Nossa Nossa Já toma essa, cara Já toma essa Tô em quarto Tô em quarto, mano Nossa Eu preciso Eu preciso ficar em um Preciso ficar em um Preciso ficar em um pra comer usa Come usa Come usa Come usa Come usa Calma Usa Usa, usa, usa Usa, usa, usa Usa, usa, usa Ai meu Deus do céu, galera Tá complicado Tá complicado Mas calma Tudo tem uma ajuda Tudo tem uma ajuda, calma Vamos lá Vamos lá Ok 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 Tá difícil, eu vou ter que vir aqui pra juntar, né, velho Não vou conseguir juntar é nunca Cheguei a juntar é nunca Vamos lá, junta Aê, tô juntando, tô juntando, tô juntando Tá de boa, tô juntando já Tô juntando já, é de boa Por que, galera? Porque mesmo que a outra bolinha esteja pequena Divide em quatro, tá ligado? Divide em quatro se... Opa E aí, mun? E aí, mun? Tá tranquilo? Tá tranquilão? Caraca, eu tô em quarto ainda Significa que o terceiro, o segundo e o primeiro Tão monstros, tão mais monstros que Que o monstro, entendeu? Pia, às vezes eu posso de novo, caraca, mano Tô conseguindo fazer, né Caraca, tô com mil Três mil e quatrocentos, três mil e quatrocentos, galera Então, beleza, galera Já vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E se você gostou, dê seu like, seu favorito Se inscreve no canal, que é muito importante E é o seguinte, galera Eu vou gravar essa segunda parte A continuação Pra sair em outro vídeo Se vocês quiserem, coloquem nos comentários Beleza? Então é isso Um beijão pra vocês e... Falou! Tchau! 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 Tchau!